Show galerinha, quer saber como formular uma ração de alta qualidade para os seus tuínos, crescimento Eita meus amigos, fica no vídeo até o final e o vídeo é esse Como você formular uma ração de alta qualidade, olha só o padrão desse futuro reprodutor Meus amigos, isso aqui é um resultado de um grande trabalho Melhoramento genético dos tuínos, manejo e um bom suplemento Aqui nós usamos 100% meus amigos, suplemento de rios 100% suplemento de rios para formular as nossas rações de qualidade Com isso aqui o resultado, leitão bem desenvolvido, próximo aos seus 4 meses de nascido Eu informo, tudo do mesmo jeitinho Não tem um diferente Isso aqui é gratificante demais para a gente Com esse comedouro com ração 24 horas, certo? Ele fica aqui até o sexto mês Se for para reprodução, certo? Se for para o abate, seis meses já sai, já vai direto para o abate Então, é mais ou menos por aqui Como você formular essa ração de qualidade, meus amigos? Fica no vídeo até o final que a gente vai falar Olha que dois futuros reprodutores top de verdade Um durope e um pietranpeão Aqui, meus amigos, eu trabalho 100% aí com o suplemento de rios 100% aí, graças a Deus, tem tido um bom resultado Aqui, nós usamos aqui o original, certo? Leitão, ó O original, meus amigos, isso mesmo Grave bem aí a formulação do saco aí, tudo direitinho, ó Tecnologia, ó De rios Grave bem aí o jeitinho que é o pacotinho de leitão O original Aqui no verso, meus amigos, tem como você formular a ração de qualidade Quando você comprar o pacotinho de leitão O original, você vai ver Aqui atrás tem a formulação da ração, certo? A ração é a forma de preparar aí 100kg de rações 75,5kg de massa de milho 25kg de soja e 2,5kg de suplemento de rios Pacotinho aí de leitão O original, isso mesmo E aqui do lado, temos um ADE Gadão ADE Pra poder dar aquela melhoramento no ganho de peso aí Pra você formular a ração de alta qualidade, certo? Fica aí mais essa dica aí de manejo de ouro pra vocês, galerinha E o desempenho tá aqui, ó Top de verdade, leitões E muito bem desenvolvido aí, ó Agradecendo a cada um de vocês que já tá inscrito no canal do RB Swing Muito obrigado Você que não tá inscrito ainda, se inscreva agora mesmo Pra mais dicas de manejo Agradecendo a todos vocês Que estão sempre curtindo, comentando Compartilhando nossos vídeos Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Curta, comente, compartilhe Deixe aí a sua sugestão Aqui no nosso canal Da RB Swing No Youtube, meus amigos Abraça a todos os nossos parceiros Que estão sempre curtindo, comentando Compartilhando nossos vídeos Abraça aí O estado do Piauí Tocantins Teresina Maranhão Eita, meus amigos Cidade de Tauá É um Que vemos ontem aí Com o nosso amigo Jorninho Lá de Tauá Um abraço Tamo junto E a todos vocês Que estão sempre curtindo Comentando nossos vídeos Muito obrigado Genética de qualidade RB Swing Suplemento Pra dar aquele melhoramento No ganho de peso Suplemento de rios E aqui O pacotinho De leitão O original Você vai encontrar Na empresa Rebanho Ou nos parceiros Da Rebanho Meus amigos Obrigado